E este vídeo é para anunciar o fim da segunda temporada, gente. Não tenho o que dizer. Acabou. Mas é porque vai começar a terceira! E a nova vai nos levar para a Bahia. O motor da Kombi estava aberto porque ela acabou de ser revisada, gente. E ela está pronta para enfrentar 5 mil quilômetros para a gente conhecer Casa Nova, que fica no interior da Bahia. O Alex, que é o inventor da nova, ele nos convidou para o aniversário dele. Só que detalhe, o aniversário dele é no interior da Bahia. E nós, como bons malucos que somos, aceitamos na hora. Nós nem pensamos duas vezes. Mudamos completamente a nossa rota. Ai, e é isso aí. Trocamos as roupas de inverno por roupas de verão e estamos indo para a Bahia. Tchau. 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 E eu digo, é tudo bem